Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos na nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Eu sou a professora doutora Mara Lúcia Fimérico, psicóloga e pedador, e estou aqui para auxiliar a todos fazendo uma apresentação do nosso material da disciplina e do nosso caderno de dados. Como de praxe, eu solicito a todos que tenham contigo com vocês um caderno, um caderno, um lápis para anotações, um computador aberto, um dispositivo aberto para que vocês possam fazer as anotações. Esse formato atual está um pouquinho diferente do nosso formato regular, em função de nós estarmos na situação de pandemia. Então, você se inscreve nos espaços coletivos, a inscrição, onde eu ia ao estúdio para gravar as nossas aulas, estão investidos pelas atividades coletivas, e eu estou gravando de casa esse pequeno vídeo de abertura para apresentação, que vocês passam o possível para manter as atividades em dia, cada atividade, de cada semana, de cada fórum, e que não deixam acumular, por exemplo, a atividade do seminário ou a atividade avaliativa da disciplina. Passando, então, a apresentação, um bom estudo a todos vocês. A psicologia do desenvolvimento, então, tem o propósito de discutir questões sobre os fundamentos psicológicos, os campos norteadores da ação psicopedagógica, a concepção do desenvolvimento, as teorias e os processos básicos do desenvolvimento humano, as bases fisiológicas do comportamento humano, e também discutir sobre o desenvolvimento do juízo moral na criança e no adolescente. Então, vejam que é um conteúdo vasto, bastante amplo, e que vamos ter que sintetizar na carga horária do nosso curso. Para se estudar o desenvolvimento humano, deve-se começar com um entendimento da unidade dialética entre as duas linhas radicalmente distintas, a biologia e a cultura. E para que isso aconteça adequadamente, é necessário buscar conhecer estes dois componentes e as leis que governam seus entrelaçamentos a cada estágio do desenvolvimento. É importante a gente entender que, enquanto seres biológicos, e daí uma grande preocupação no nosso curso, nós, seres humanos, somos como os demais animais. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos respirar, nós precisamos dormir, nós precisamos excretar. E isso determina uma base biológica do nosso funcionamento. Além disso, nós somos constituídos por gametas que recebemos dos nossos pais. Isso nos propicia, então, um conjunto ímpar de características ou de componentes genéticos que determinam, sobremaneira, a forma com a qual a gente vai se desenvolver ao longo da vida. Não obstante, diferente dos demais animais, nós somos seres que estão imersos em cultura. Isso quer dizer que o lugar onde nós nascemos, o lugar onde nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, determina também a forma do nosso processo de desenvolvimento humano. Só para ilustrar, pensem no exemplo. Vocês já viram, por exemplo, uma vaca no pasto, alguma vez, discutindo com o seu filhote sobre o que ela deve ou não fazer, sobre o que é adequado ou não para essa vaquinha, para esse bezerro comer? Provavelmente não. Mas vocês vão ver o tempo todo os pais ou as mães educando os seus filhos sobre como se comportar, por exemplo, no ambiente escolar, ou se comportar à mesa, ou se comportar com seus familiares. Então, nós temos o componente biológico, como seres, como animais que somos, que determinam as nossas características, mas também um componente cultural que determina a forma de nós nos desenvolvermos, que estabelece aí um conjunto de juízo, de valores, sobre aqueles elementos que vão ser considerados mais ou menos adequados para o nosso convívio em sociedade. Várias são as mudanças que ocorrem com o ser humano, desde a sua concepção até a morte. Não obstante, do nascimento até a adolescência, acontecem as maiores transformações no desenvolvimento humano. Então, como eu havia iniciado na aula anterior, pensar em desenvolvimento é pensar em toda essa discussão de um indivíduo ou de um organismo que nasce, cresce, e eventualmente se reproduz e morre. Então, o ciclo vital contempla todas essas etapas. Mas, para o nosso foco na licenciatura em ciências biológicas, nós vamos trabalhar meramente com a infância, com o nascimento, a infância e a adolescência. Isso porque o nosso público principal vão ser esses indivíduos. Além disso, é importante salientar que as principais mudanças, principalmente as mudanças com maior influência biológica, se dão nessa etapa do desenvolvimento. Pensem comigo. Um bebezinho nasce com cerca de 50 centímetros e cerca de 3,5 kg. Aos 10 anos de idade, ele já é uma criança que tem ali em torno de 1,5 m e que vai pesar ali algo em torno de 10 a 15 kg. Isso porque temos várias mudanças que se processaram e o processo de maturação, o processo de desenvolvimento se deu de uma maneira muito, muito, muito acelerada. Então, o início da vida, ele se dá com esse processo de maturação muito acelerado. Pensem que antes de nascer, esse bebezinho eram duas células, dois gametas dos seus pais que se fundiram para formar um óvulo e que em nove meses de gestação se organizaram, em termos de multiplicação celular, nesse organismo de 50 centímetros e cerca de 3,5 kg. Então, isso é uma característica que nos faz seres humanos diferentes dos demais animais, porque o nosso processo de maturação intrauterina, ele é limitado. Um bebê nasce extremamente frágil e por isso ele se torna tão dependente da cultura, tão dependente do grupo social no qual ele está inserido para que ele seja amamentado, para que ele seja cuidado, para que ele se desenvolva. Vou tentar de novo fazer uma analogia com uma vaca. Vocês já viram uma vaca nascendo ou um filhote de qualquer outro animal, cachorro ou gato? Normalmente são muito parecidos. No momento do parto, no momento do nascimento, o filhote cai pelo chão, a mãe se beita ou o filhote cai pelo chão, a vaca vai lá, dá duas cabeçadas, duas lambidas no bezerro, ele levanta e vai mamar. O filhote de cachorro recebe uma lambida e ele se arrasta e vai mamar. O filhote de gato, de um modo similar. Eles são bem adaptados, apesar de ainda pequenos, para lidar com o ambiente. O filhote de vaca já nasce, levanta e sai andando. Um bebê humano leva cerca de um a dois anos para conseguir se comunicar e conseguir lidar com o ambiente, ficar de pé, caminhar, pegar um objeto e comer sozinho. Isso quando o objeto, o alimento, é ofertado com facilidade para ele. Então, voltando para a nossa apresentação, isso não quer dizer, então, que na vida adulta e na velhice não ocorram mudanças. Elas só são mais visíveis na infância e durante a adolescência, que é quando se processa a maturação biológica do organismo, aquele organismo se torna capaz de se reproduzir. E aí, no final da adolescência, a gente está falando de um organismo maduro que vai se manter um pouco mais estável do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista da maturação, do que ele esteve anteriormente, enquanto ele estava ainda em processo de maturação. Ainda assim, um adulto tem mudanças do ponto de vista biológico, mas as mudanças sociais são muito mais marcantes. A maneira como o indivíduo lida com o ambiente, se ele se casa ou não, se ele tem emprego ou não, em que ele trabalha ou não, determina muito mais as mudanças do organismo ou a sua estabilidade, o que é diferente da infância, cuja marca biológica é muito significativa para o processo maturacional. Então, voltando aqui, o nosso objetivo vai ser demarcar o momento evolutivo da infância até a adolescência, pensando na formação do docente para o ensino médio, fundamental e médio. Então, estudar o desenvolvimento humano é compreender como se dão as mudanças físicas, cognitivas, afetivo-emocionais, de personalidade, sociais, nas várias idades. Cada uma das etapas do desenvolvimento, a gente verá que apresentam as suas características peculiares. As pesquisas são realizadas com grupos médios populacionais. Então, é possível que vocês verifiquem, na hora que estiver fazendo a leitura do material, que, por exemplo, uma criança nasce com cerca de 50 centímetros e 3,5 kg. Ah, mas o filho da minha vizinha nasceu com 40 centímetros, pesando 2 kg. Ok. Isso ainda é considerado normal. Ele está abaixo da média, mas ainda é considerado normal. Por outro lado, se ele nasce com 35 centímetros, pesando menos de 1,5 kg, a gente vai ter que, provavelmente, colocar essa criança em uma incubadora, em um CTI, para que ela consiga ter uma sobrevida fora do ambiente interuterino e consiga se amadurecer ou se desenvolver. Ou seja, existem variações no entorno da média populacional, das descrições que vocês vão achar no livro ou na literatura, que são médias populacionais, que são consideradas normais. Se elas discrepam demais dessas médias, aí a gente começa a pensar em variações que são anormais ou atípicas, não normais, não típicas, que são patológicas, que são doenças e que precisam ser compensadas durante o processo de desenvolvimento. Então, se a gente vai entender que existem essas várias mudanças nos vários aspectos, é preciso também entender que elas variam de acordo com as culturas e com os grupos de uma mesma cultura, assim como num tempo histórico. Como assim? Pensem, por exemplo, no início da vida dos seus avós, quando eles eram crianças. Não existia, ou já existia, energia elétrica, mas a maior parte deles não tinha acesso à energia elétrica. Muito provavelmente, a maior parte deles não tinha televisão. E, com certeza, nenhum deles tinha celular. Hoje, as crianças já nascem em um ambiente que tem todos esses recursos e, muito rapidamente, elas aprendem a operar esses recursos, por exemplo, da tecnologia. Eu estou falando aí de uma variação histórica que cria a possibilidade de acesso ou não a recursos que vão possibilitar uma maior ou menor estimulação de cada indivíduo, de cada organismo, para que ele se desenvolva mais rapidamente ou mais lentamente. Quando a gente pensa, então, sobre as teorias sobre o desenvolvimento ao longo do ciclo vital, é importante entender que o campo do desenvolvimento humano constitui-se como um estudo científico das mudanças ocorridas com os seres humanos, bem como das características que permanecem razoavelmente estáveis ao longo da vida. é, por exemplo, só para ilustrar um marco desenvolvimental, no entorno de seis anos, as crianças trocam os dentes de leite, os primeiros dentes com os dentes de leite para dentes permanentes. Isso é um marco biológico etário que acontece nas mais diversas culturas. Então, tem um grupo cultural que as crianças trocam os dentes mais rapidamente, mais precocemente ou mais tardiamente. Por quê? Porque essa mudança está grandemente associada ao elemento de maturação biológica. Por outro lado, quanto ao acesso ao ensino, ao acesso à educação, nós vimos recentemente, provavelmente vocês lidaram com isso, uma transição nos marcos escolares com um incremento de oito para nove anos de ensino fundamental. Então, a gente ampliou mais um ano de escolarização do ensino fundamental e essa mudança que é uma mudança social, uma mudança cultural, ela se deu em função do processo de maturação, de uma tendência secular, que a gente chama isso, de que as crianças tenham amadurecido do ponto de vista cognitivo mais rapidamente do que elas amadureciam no passado. Isso porque essas crianças são mais estimuladas ao longo da vida, ao longo do seu processo de infância e avançar até os cinco, seis anos, elas amadurecem mais rapidamente porque elas são mais estimuladas. Tem acesso à televisão, à rádio, à internet, etc. Então, estudar o desenvolvimento humano significa conhecer toda a história desse organismo, desde o seu nascimento ou mesmo antes dele, considerando, por exemplo, a fase de concepção e a fase da vida intrauterina até a sua morte. Por que a fase da concepção e a fase da vida intrauterina? Pensem, por exemplo, num casal de jovens adultos que se casam, os dois têm empregos estáveis, têm uma renda considerável, se organizam e se planejam para ter um filho. Eles fazem uma economia, têm uma casa, seja ela própria ou alugada, mas têm uma moradia estável, têm acesso aos recursos, têm alimentação, se programam, começam a montar um choval para a chegada de um bebê. É uma série de condições favoráveis para que a fase de gestação da mulher se dê de forma tranquila e que o seu feto, a madureza, se desenvolva de maneira adequada. o análogo também pode acontecer. Por exemplo, uma jovem adolescente de 12 anos se encanta por um rapaz de 15 usuário de crack. A chance desses dois engravidarem existe. Desse casal jovem engravidar, ela existe. E não adianta a gente ser ingênuo ou púdico de pensar que não, que isso é impossível, porque a gente vê isso acontecendo ao nosso redor. Só que a probabilidade dessa gestação, dessa menina de 12 anos que se enamorou por um rapaz usuário de crack de 15 anos, muito provavelmente não vai ser na mesma condição do que aquela mulher anteriormente citada que é casada em um ambiente estável. Vai ter briga no grupo familiar, vai ter... É provável que existam dificuldades financeiras, é provável que existam dificuldades afetivas. Então, esses elementos impactam na gestação. Além disso, como essa menina tem 12 anos, o seu organismo do ponto de vista biológico já se tornou maduro, ela ovula, então ela pode engravidar, nesse caso ela engravidou. Mas isso não quer dizer que ela está no seu momento ideal para gerar esse filho. O seu organismo ainda está em fase de desenvolvimento. e porque ela ainda não amadureceu completamente, ela vai ter mais dificuldades, tanto para o desenvolvimento do feto, o crescimento da barriga, quanto para o nascimento, para o parto desse bebê. Do ponto de vista social, dificilmente esse casal vai ter uma moradia estável, ou vão ter uma moradia estável. Muito provavelmente ambos vivem com seus respectivos pais. Dificilmente os grupos familiares vão autorizar que esse casal viva junto, ou bancar para esse casal de jovens uma casa para eles viverem juntos. Além disso, muito comum os avós da menina assumirem o cuidado desse neto. Então vejam que todos esses elementos criam uma condição de concepção e de gestação de vida intrauterina menos favoráveis para o desenvolvimento desse feto. E ainda para complementar é porque eu falei que o rapaz de 15 é usuário de crack. Uma pessoa que é usuário de crack ou álcool ou tabaco ou outra substância de forma crônica normalmente não tem uma saúde exemplar, não tem a sua melhor qualidade de vida. E isso é transmitido para os seus gametas que são produzidos no seu corpo que vão ser repassados para a gestação para a geração dessa nova vida. Então, além da gente pensar que já está ocorrendo uma situação atípica e que pode ser considerada desagradável de uma jovem de 12 anos ficar grávida ainda tem um risco de porque esse pai também é uma criança já é um adolescente e que é adicto ao usuário compulsivo de crack que ele tem oferecido gametas de baixa qualidade e que vem a gerar então um feto que já nasça com problemas ou que seja que já começa a se desenvolver com problemas. Então, por exemplo, as síndromes fetais de adicção é o bebê nasce já com dependência são casos graves que acometam em crianças. Então, esse indivíduo que nasceu já com essas condições sociais e biológicas desfavoráveis dificilmente vai ter o mesmo desenvolvimento ou a mesma qualidade de desenvolvimento que aquele outro do exemplo anterior que um casal jovem adulto estável casado que se apoia vão ter para gerar uma vida. Então, além de pensar no desenvolvimento da concepção até a morte é preciso que a gente compreenda o que ocorre a cada idade e o que caracteriza cada fase. Então, nesse sentido, a gente entende que o estudo é caracterizado por um pluralismo teórico. Quer dizer, não há somente uma única teoria universalmente aceita ou uma única explicação universalmente aceita para os fenômenos do desenvolvimento. Isso porque, como a gente já viu no semestre anterior, cada proposta teórica é uma tentativa de explicação de um conjunto de fenômenos do ambiente a partir do prisma, da lente, da percepção do pesquisador que a propõe. Então, a gente está falando de uma noção de epistemologia que determina um marco teórico, que determina um modelo teórico, que é um conjunto de crenças de como acontecem os fenômenos ao nosso redor. Ou seja, não dá para pensar que só existe uma única verdade universal em termos de desenvolvimento e que todas as demais estão equivocadas. Então, nesse sentido, é importante entender que o estudo do desenvolvimento que é transversal assuma essa característica puriteórica. bom, um dos primeiros conceitos a se reconhecer aqui, então, é a noção de norma. O que é normal ou o que é normativo? O normal ou o adequado ou o normativo, a norma é aquilo que é muito frequente dentro de um grupo, que é considerado como o caso típico ou como a média dos casos de um grupo populacional. Então, a norma é definida a partir do funcionamento de grandes grupos ou de indivíduos, onde o comportamento em questão ou a característica em questão que é apresentada pela maior parte dos indivíduos é considerada, é chamada de normal. Não obstante, é importante reconhecer que a norma modifica-se com o contexto sócio-histórico-cultural. isso é o que é considerado normal, adequado ou esperado hoje pode não ter sido no passado ou não continuar a ser no futuro. Por exemplo, pensem em estatura média da população ou pensem, por exemplo, em expectativa de vida da população. Atualmente, no Brasil, nós lidamos com uma expectativa de vida média de 72 anos para os homens e 75 anos para as mulheres. essa expectativa de vida vem crescendo na década de 60 ela mal chegava aos 60 anos. E por que isso modificou-se? Porque modificaram-se aspectos de saneamento básico, aspectos de educação quanto as pessoas adoecerem ou não, modificou-se acesso aos alimentos, então nós temos pessoas mais saudáveis, cultura de educação que é um processo educacional também, processo de aprendizagem, as pessoas hoje se preocupam mais em manter a boa forma, a qualidade de vida. Acesso à saúde. Perguntem aos seus avós como é que eram na vida deles quando eles eram crianças se alguém se machucava, se alguém, sei lá, caísse da árvore e quebrasse um braço. Era difícil o acesso a um hospital, era difícil o acesso a um tratamento, era rápido. Hoje, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, existem plantões, existem emergências e o acesso é mais rápido. Além disso, mudou a tecnologia, aí você consegue fazer intervenções mais eficientes e mais rápidas. Então, o que é considerado como média, o que é considerado como norma, por exemplo, pensando agora na faixa etária, ou na expectativa de vida, modifica-se em função dessas características do ambiente histórico e do ambiente cultural. Falando da expectativa de vida, ela aumentou. Falando, por exemplo, em mortalidade infantil, ela diminuiu. A imortalidade infantil é considerada a partir do número de crianças que nascem mortas ou que morrem até completar o primeiro ano de vida. E por que esse número diminuiu? Porque tem mais acesso à saúde, porque as mulheres fazem agora acompanhamento pré-natal. Todas, não, mas a maior parte, sim. Tem SUS, tem ESF, que elas conseguem fazer algum tipo de acompanhamento, mesmo as que moram em zonas rurais ou mesmo as que têm condições socioeconômicas mais limitadas, conseguem algum tipo de assistência à saúde. São muito mais raros agora os casos de nascimento, por exemplo, com parteiras e muito mais típicos dos nascimentos em hospitais. Uma criança que nasce no hospital, de cara, ela já é medida, pesada, analisada e já são feitos um conjunto de exames sobre a qualidade de vida dessa criança, sobre a qualidade desse nascimento, o que possibilita uma maior sobrevida. Então, pensar no desenvolvimento humano em termos de uma definição teórica, eu vou trabalhar aqui com a que está no nosso caderno didático, que é do Palácios, dedica-se, então, o desenvolvimento humano, dedica-se a compreender as mudanças relacionadas com a idade ou ao período de vida em que a pessoa se encontra, já que as mudanças estudadas estão matizadas pelo momento que ocorrem, mostrando frequentemente uma estreita dependência em relação à etapa de vida que se estiver analisando. Ou seja, as características dos indivíduos estão fortemente relacionadas ao seu desenvolvimento biológico, ao período da vida, ao tempo de nascimento daquele organismo, que pode ser medido em termos de médias populacionais. Nesse sentido, para compreender o ser humano como um todo indivisível, o que seria muito complexo foca-se o estudo didaticamente em etapas do desenvolvimento e em aspectos do desenvolvimento. Passemos a eles. As etapas, segundo os autores que trabalharemos, são o período pré-natal, a primeira infância, de 0 a 2 anos, os anos da educação infantil, de 2 a 6 anos, os anos do ensino fundamental, de 6 a 12 anos, a adolescência, de 12 a 20 anos, a maturidade ou vida adulta, aproximadamente dos 20 até os 65 anos ou a 70 anos, e a velhice, que vai ser a partir aproximadamente dos 65 ou 70 anos. Aí vai variar de acordo com os autores, vejam que esse é um marco que se estabeleceu em função das idades e que foi nomeado por um conjunto de autores e que é razoavelmente bem reconhecido. Se vocês procurarem outros autores, se vocês pegarem, por exemplo, o livro da papalha que eu citei mais cedo, vocês vão achar outros marcos etários, que não devem diferir muito desses, mas que em função da maneira como os autores organizam, podem ter uma pequena variação entre um ou outro ano da faixa etária e como vai ser nomeado o período etário. Pensando, então, que o ser humano é um todo indivisível, o desenvolvimento humano deve ser entendido como uma globalidade. Para efeito de estudo, então, a gente costuma abordá-lo a partir de quatro aspectos básicos. Então, pensando nos aspectos, nós temos o aspecto físico-motor, que refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. O aspecto intelectual ou cognitivo, que lida com a capacidade de pensamento e de raciocínio do indivíduo. O aspecto afetivo-emocional, que é o modo particular de um indivíduo interpretar as suas experiências. O aspecto social, que é a maneira como o indivíduo reage diante de situações que envolvem outras pessoas. todas e qualquer mudança influencia a etapa seguinte, sejam mudanças que influenciam para melhorar a etapa seguinte, para que um desenvolvimento acorra de maneira mais adequada, mais rápida, o que é um juízo de valor, como eu já nomeei, é mais adequado ou mais rápido, dentro de uma norma cultural, dentro do que a cultura, do que um grupo cultural considera como adequado. ou, para pior, também dentro dessa lógica do que um grupo considera como adequado. Normalmente, as mudanças se associam a dois grandes aspectos. Primeiro, a maturação do organismo ou a maturação biológica, como já vem no helencano, e o segundo, a adaptação do organismo ao meio ambiente no qual se insere, ou seja, o aspecto da cultura. Então, enquanto seres biológicos nós amadurecemos ou nos desenvolvemos do ponto de vista biológico, e esse desenvolvimento se dá dentro de uma dada cultura, dentro de um dado grupo cultural, dentro de um dado momento histórico em que essas mudanças vão ser consideradas mais ou menos adequadas, mais ou menos aceitas. A maturação, então, segue uma sequência que será mais fixa e previsível quanto mais próximos estivermos dos anos iniciais da vida, porque ela depende necessariamente do aspecto biológico, da composição genética ou das características herdadas do organismo. Então, essas que são herdadas são previstas com maior exatidão até a puberdade, onde o organismo se torna maduro, ele se torna apto a gerar uma nova vida, então, que se torna maduro do ponto de vista sexual ou biológico, quando já ocorreu a fundamental maturação biológica. E aí, transforma-se o corpo infantil em um corpo adulto, ou seja, um corpo que é capaz de gerar uma nova vida. A partir daí, ainda existem mudanças biológicas, elas vão continuar acontecendo, mas elas são menos marcantes do que se comparadas, por exemplo, as mudanças sociais, a forma como o indivíduo interage com seus pares, a forma como o indivíduo reage ao ambiente, as escolhas que esse organismo faz, como ele se alimenta, como ele se exercita, como ele dorme, como ele acessa a mais ou menos estímulos no ambiente. Então, como eu dito anteriormente, o desenvolvimento depende de dois grandes fatores. A maturação, que é um processo biológico, e lida com o aspecto inato do desenvolvimento, referindo-se ao crescimento de células, tecidos, músculos e órgãos. E o aspecto ambiental, que engloba todas as experiências vividas pela criança e oriundas do meio circundante, como a alimentação, as doenças, à educação, à influência dos pais, à cultura, o acesso à estimulação, o acesso aos elementos da cultura, e por aí vai. Então, pensando nas principais teorias do desenvolvimento humano, como eu falei mais cedo, há vários modelos teóricos que, de modo interdisciplinar, mas com suas distinções epistemológicas, explicam o desenvolvimento humano. Então, por exemplo, para ilustrar com alguns, o desenvolvimento da escola behaviorista ou da escola comportamental tem como base a ideia de que a conduta surge e se molda por meio da experiência, compartilhando uma série de postulados básicos das posições mecanicistas em que a aprendizagem é independente da espécie, idade, circunstâncias ou momento histórico. Ou seja, para os comportamentalistas, para os behavioristas, o processo de desenvolvimento é eminentemente comportamental e independe da espécie, idade ou circunstâncias ou momento histórico. Ela depende eminentemente de como o organismo lida com o meio. Isso foi assim quando os comportamentalistas começaram a discutir o desenvolvimento, mas nas décadas de 50 e 60 do século passado os comportamentalistas também começam a se interessar pela aprendizagem social, especificamente a aprendizagem social humana, assumindo as ideias que remetem à psicologia evolutiva que nós temos hoje na contemporaneidade. Ou seja, além de pensar no comportamento, eles começam a pensar no comportamento como um processo de evolução, um aprendizado que se dá por tentativa e erro em função das relações que são estabelecidas num ambiente social. De maneira diferente, na Europa, a gente tem o trabalho da Gestalt que se deu através dos estudos de percepção e que formulavam ideias de que a compreensão da conduta infantil só poderia ter sido ou ter sentido, desculpe, se o contexto fosse levado em conta, já que a conduta é uma totalidade que não pode ser fragmentada. Então, para os Gestaltistas que trabalham com a psicologia da forma, que trabalham com a ideia da integração da percepção, entende que a maturação infantil só faz sentido, ela só se promove, ela só se dá de uma maneira organizada quando a gente leva em consideração o contexto em que essa criança está inserida visto que não dá para dissociar como os comportamentalistas fazem o comportamento do ambiente. Já no modelo organicista há um plano de desenvolvimento inato, eles assumem que a base biológica é muito mais forte. Então, o desenvolvimento já vem de uma programação genética, uma programação que é herdada biologicamente e que atinge a maturidade através de estágios evolutivos. Então, quando a gente pensa nesse grupo que a gente vai chamar de organicista, são os grupos, são os autores que trabalham com propostas de estágios de evolução. Nesse grupo que trabalham com estágios ou fases de desenvolvimento, a gente vai ter o trabalho, por exemplo, de Freud, que elabora que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos derivam de conflitos de ordem sexual nos primeiros anos de vida. Para Freud, a sexualidade é colocada no centro da vida psíquica e, diferentemente do que se passava na época que era muito puritana, a função sexual existia desde o princípio da vida e não só na puberdade. Então, as crianças têm uma pulsão que ele vai nomear como pulsão sexual já desde o início da vida. As maneiras como elas lidam com essas pulsões não é pelo coito como nós temos, por exemplo, no final da adolescência ou na adolescência ou na vida adulta, mas outras formas de manifestação dessa pulsão sexual e os traumas associados a esse lidar com essas pulsões sexuais promovem para Freud os grandes elementos, os grandes conflitos da vida psíquica e que vai levar a um desenvolvimento melhor ou pior, mais ou menos adequado do adolescente, do adulto ou no avançar ao longo da vida desse indivíduo. Então, Freud formula um processo de desenvolvimento que ele chama de psicossexual que conta com o início nos primeiros, que inicia-se nos primeiros anos de vida com a função sexual ligada à sobrevivência de forma que a criança obtém prazer eminentemente no próprio corpo. Então, ele fala de desenvolvimento nomeado por fases, então, ele vai falar ali de cinco fases, que são quatro fases propriamente ditas, mas a gente vai ver aqui como cinco, que ele chama de fase oral, que é do nascimento até cerca de um ano de idade, onde a criança obtém prazer quando estimulada pela boca. A fase anal de um a três anos de idade, quando a criança começa a ter um controle dos esfíncteres e ela começa, então, a exercer controle sobre o seu mundo, quando ela começa a, por exemplo, pedir pra fazer cocô e não fazer cocô na calça, e isso lhe promove um grande prazer e uma maneira de lidar com o mundo. A fase fálica, dos três aos cinco anos, quando as crianças começam a se tocar de que existem diferenças anatômicas entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, com reconhecimento ou não, com reconhecimento da presença ou ausência de um pênis, que é um elemento fálico determinante das relações desse indivíduo, da orientação da pulsão desse indivíduo. E aí ele fala que há um período de latência, que ele não chama de fase, mas um intervalo depois do momento que a criança tem essa consciência entre os cinco e seis anos de idade até a puberdade, em que esses elementos sexuais são remetidos a um segundo plano em função do processo de maturação, porque a criança ainda não está com a maturação sexual completa, logo ela não consegue direcionar essa libido, essa energia vital para outras zonas erógenas. então ela se mantém ainda nessa preocupação de quem manda ou quem não manda, porque se tem ou não esse falo. E aí, por fim, a quarta fase, o quinto período, é a fase que ele nomeia de fase genetal, que se dá a partir da puberdade, quando há a maturação dos caracteres sexuais, e aí esse organismo começa a obter prazer, não mais no seu próprio corpo, mas um objeto externo a um indivíduo, quando ele começa a relacionar a ideia do coito e de que ele obtém prazer estimulado por um elemento externo a seu corpo. Todas essas fases correspondem a formas de satisfação da pulsão sexual, através da obtenção do prazer com a primazia de uma dessas zonas erógenas. Então, fase oral, a boca, fase anal, o ânus, fase fálica, os genitais, mas com uma percepção internalizada e depois a fase genital ainda se mantém nos genitais, mas com uma pulsão que é direcionada a um mundo externo. Já a PAG, por sua vez, elabora uma teoria do desenvolvimento cognitivo. Então, ele também é organicista, ele também trabalha com fases do desenvolvimento semelhante a Freud, mas Freud elenca que a grande mobilização se dá em função dessa energia sexual, dessa pulsão, dessa libido. Já a PAG entende que as mudanças mais significativas no organismo se dão em função de um desenvolvimento cognitivo, de como que o organismo pensa, de como ele organiza o seu pensamento, de como esse pensamento possibilita que ele lide com o mundo. Então, esse modelo também é reconhecido como epistemologia genética e que assume ou que acredita nas mudanças evolutivas como caráter universal da espécie, porque elas correspondem às características que fazem parte do organismo com o qual a espécie nasce e obedece mais ou menos uma mesma ordem sequencial de desenvolvimento. A teoria de PAG então se divide em quatro estágios de desenvolvimento, o que ele nomeia de estágio sensório-motor, do nascimento até dois anos de idade, onde a criança, o processo de pensamento lida com uma grande necessidade de estimulação sensorial, a criança leva tudo à boca, a criança quer tocar, quer pegar, quer cheirar, quer morder, então ela quer conhecer, ela é estimulada porque ela recebe influências do mundo externo que ela está aprendendo, reconhecendo, internalizando. depois, um segundo estágio, o estágio do pensamento pré-operacional, que ele vai elencar ali mais ou menos dos dois aos sete anos de idade, onde a criança ainda não tem uma capacidade de um pensamento operacional completo, por isso é nomeado de pré-operacional, que ela começa a desenvolver noção de conceitos, de forma, de número, de tamanho, mas ainda não consegue lidar com isso de maneira muito clara, muito precisa, muito exata, mas ela já começa a desenvolver essas noções, então mais do que se estimular sensorialmente, ela começa a pensar sobre o mundo. Nessa fase, por exemplo, as crianças fantasiam muito, criam os amigos imaginários, contam histórias, então elas fantasiam muito. Depois, vem o estágio operacional, dos sete aos onze anos, operacional, porque ele lida com as operações formais, então os conceitos, agora as grandezas, volume, tempo, quantidade, são todos os conceitos que a criança já consegue lidar de maneira mais clara, ela consegue lidar com as operações matemáticas e aritméticas de maneira considerável, então não adianta ficar tentando ensinar muitos princípios matemáticos antes dos sete anos para as crianças porque elas têm dificuldade de trabalhar com esse conceito porque não tem um número dentro da cabeça dela, é claramente estabelecido, e para vocês, futuros professores de ciências ou de biologia, é pensar que antes dos sete anos, dificilmente as crianças vão conseguir internalizar conceitos, como assim, explicações são dadas em função, por exemplo, das perguntas das crianças e elas vão responder com, ah, sei, entendi, não porque realmente ela tem entendido, mas porque ela compreende que foi dada uma explicação, foi lhe oferecida uma explicação que, como o adulto apresentou de maneira convicta, ela aceita como adequada. A partir dos sete anos, um prestágio operacional, quando ela começa a entrar na fase dos porquês, então ela não mais meramente aceita a resposta dada pelo adulto. Então, agora ela começa a demandar o desenvolvimento do raciocínio que aquele adulto está explicando para ela. Então, quando ela apresenta uma pergunta, o adulto oferece uma resposta simplória e essa criança começa a entrar na fase dos porquês e entrar com os muitos porquês, é porque ela está fazendo, ela está se desenvolvendo cognitivamente, ela está criando aqueles conceitos, relacionando, construindo imagens mentais de objetos concretos que ela pode lidar para formular as ideias, para formular a sua cognição. E, por fim, o estágio das operações formais, nos anos até o final da adolescência, quando a criança agora começa a desenvolver não só as noções concretas, então, o estágio 3 pode ser o estágio operacional ou o estágio das operações concretas, e agora, nos estágios das operações formais, a partir dos 11 anos, no início da adolescência até o final da adolescência, a criança começa a pensar em termos abstratos. Então, por exemplo, conceitos como amor, como gostar, como saudades, que mesmo antes a criança nomeava, ela nomeava por uma repetição do adulto. Ela tinha dificuldade de compreender porque são conceitos abstratos que o seu cérebro não é maduro o suficiente para elaborar esse conceito. Agora, a partir dos 11 anos, a gente começa a ver as crianças estabelecendo laços afetivos muito próximos. desse reconhecimento de pares por afinidades. Eu gosto do meu coleguinha não porque eu tenho que gostar e porque ele é meu coleguinha, mas porque ele compartilha uma maneira de pensar um mundo semelhante à minha. Eu me interesso pela minha colega ou a menina se interessa pelo colega e estabelece noções de amor porque ela começa a compreender uma dimensão de um conceito abstrato, do que é amor, do que é saudade, do que é gostar. Então, nas operações formais, os indivíduos desenvolvem mais a capacidade de raciocínio conseguindo lidar com uma noção de raciocínio abstrato. Por sua vez, Eric Erikson, que também é um organicista que também trabalha com fases do desenvolvimento, formula uma teoria psicossocial do desenvolvimento. Então, vejam, Freud é organicista, fases, e a fase dele é organizada em função da organização sexual ou da maturação sexual, ou pulsão e libido. Piaget, organicista, fases, organizado em função do desenvolvimento cognitivo, capacidade de pensar. Eric Erikson, ele entende, então, que as fases são organizadas primordialmente em função do desenvolvimento psicossocial, da capacidade de pensar e se relacionar com o mundo pelos indivíduos. Então, para Eric Erikson, o desenvolvimento é composto por oito estágios que vão desde o nascimento até a velhice, vejam que Freud e Piaget falaram do nascimento até a adolescência, Eric Erikson estabelece um conjunto de desenvolvimento com etapas mais amplo, mas que também contempla um desenvolvimento até o fim da vida. Então, o seu primeiro estágio, cada um dos seus ciclos, os seus estágios do ciclo vital, ele formula em função de um conflito. Então, para cada estágio, ele fala de um conflito que o organismo precisa lidar, atravessar. O primeiro estágio seria da confiança versus a desconfiança, por exemplo, pensar nas crianças estabelecendo um laço de apego com os pais, com os cuidadores de que eles existem ou não, que é a noção de permanência de objeto, de Piaget. O estágio 2, que é o da autonomia versus da vergonha e dúvida, é que a criança vai enfrentar o mundo, é aquele momento que a criança começa a ir para a escolinha e começa a chorar porque os pais saem de perto. O estágio 3, da iniciativa versus a culpa, então, a gente já está falando de uma criança um pouco maior, um pouco mais madura, que opera no mundo, que lida, que desenvolve raciocínios e que vai atrás de executá-los ou não e se sentem culpadas ou não em função dos resultados do seu comportamento. O estágio 4, que é o da produtividade versus inferioridade, a gente já está falando aí de jovens adultos, adolescência, jovens adultos, do indivíduo se sentir capaz ou não de produzir, de gerar riqueza, de gerar renda e de operar de maneira autônoma e independente no mundo. O estágio 5, da identidade do ego versus a confusão dos papéis, mais ou menos ainda na mesma faixa etária, quando o indivíduo estabelece o conceito de identidade, que ele se reconhece, por exemplo, pensando em uma adolescência como um ser diferente dos seus pais, que é dependente economicamente dos pais, que deve concordar com as regras estabelecidas por eles, mas não necessariamente a gente tem que pensar igual a eles, sua identidade do ego ou confusão de papéis em função dessa dificuldade de se reconhecer como um tal. O estágio 6, da intimidade versus isolamento, início da vida adulta, quando as pessoas começam a estabelecer uma relação conjugal, namora, casa, tem filhos ou não. Estágio 7, geratividade versus estagnação, que já avança para meia-idade, indivíduos em torno de 40, 50 anos, onde eles começam a refletir sobre o que eles produziram, o que eles foram capazes de fazer no mundo, de deixar sua marca ou não. E o estágio 8, já na velhice, com a integridade do ego versus o desespero, quando os indivíduos começam a lidar com a morte, com aquela reflexão do que eles produziram, do que eles fizeram, se eles deixaram algo de bom ou não. Já Henri Vallon, ou Aion, mas é mais comum vocês verem, as pessoas não comem algum Vallon, estudou a evolução dos indivíduos em seu aspecto emocional, intelectual e social, no qual as ações dos outros com a criança têm um papel fundamental. Então, para Vallon, há um aspecto do desenvolvimento que depende da relação que a criança se estabelece com os adultos. Ele fala de, ele desenvolve a teoria psicogerenética e interacionista do desenvolvimento, que assume um estudo integrado do desenvolvimento com os vários aspectos, afetivo, cognitivo e motor. E, para ele, o desenvolvimento das dimensões motora e afetiva ocorre com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ou seja, ele se assemelha à lógica de Piaget, a inteligência surge depois da afetividade e é a partir das condições do desenvolvimento motor. Ou seja, a criança precisa pensar sobre, lidar com o mundo, lidar com os pares e operar nesse mundo e executar para que a coisa dê certo. Por outro lado, diferentemente de Piaget e outros teóricos, Vallon acredita que o desenvolvimento não se dá de maneira linear e contínua, mas por integração de novas funções e aquisições às aquisições anteriores. Então, para Vallon, o processo não é linear, como é para Piaget, como é para qualquer um dos organocistas anteriores, para Piaget, para Freud, para Erickson, que o próprio processo de maturação biológica já leva a novas etapas. Para Vallon, o desenvolvimento se dá em função da maturação biológica, mas da interação desse organismo que amadureceu com o ambiente para desenvolver as suas funções efetivas, cognitivas e motoras. Um outro pesquisador importante sobre desenvolvimento é Levi Vygotsky, que era um russo, então, a teoria dele ficou muitos anos sem ser conhecida, ele produziu no início do século passado, mas em função das normas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muito do seu trabalho ficou guardado por muito tempo, isso só vem a ser conhecido mais próximo do fim do regime socialista e com a queda do muro, aí sim, ele vem a ser conhecido de maneira mais consistente, os seus trabalhos vêm a ser conhecidos de maneira mais consistente. Então, ele enfatiza o processo sócio-histórico e o papel da linguagem e o desenvolvimento do indivíduo. Então, para Vygotsky, necessariamente, semelhante a PAG, depende de uma maturação biológica e cognitiva, mas, diferentemente de PAG, o processo não tem uma base biológica, mas sim uma base social. A interação, a maturação, o desenvolvimento se dá em função da forma como as crianças ou adolescentes interagem socialmente com seus pares em um dado contexto histórico. Sua teoria central é de que o homem é um ser, ou ser humano, é um ser formado dentro de um ambiente cultural historicamente definido. O sujeito é um ser interativo que adquire conhecimentos nas relações intra e interpessoais, que troca entre os pares e o indivíduo consigo mesmo, das trocas com o meio, a partir de um processo denominado mediação. Então, o papel da educação que vocês vão exercer, de serem professores de crianças e adolescentes, é um papel eminentemente de mediador. É isso que eu estou falando para vocês, uma mediação. Todos vocês são aptos a adquirir esse conhecimento. Vocês podem fazê-lo vendo essa aula, vocês podem fazer lendo o caderno didático, lendo livros, perguntando para as pessoas, indo a palestras, etc. Fato é, vocês estão predispostos, vocês estão num momento biológico que é passível de vocês assumirem, de entenderem esse conhecimento, entenderem essas informações, mas isso só se dá porque vocês recebem uma estimulação, recebem o devido estímulo que foi mediado por um interlocutor. Nesse caso, a videoaula. Numa sala de aula presencial, a relação direta com o professor, um estudo autônomo com a leitura do livro. Então, a abordagem sócio-interacionista de Vygotsky buscava elaborar a hipótese de como as características humanas se formam ao longo da história do indivíduo e caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento psicológico ou mental, é promovido pelas convivências sociais e não apenas pelas maturações orgânicas, depende, necessariamente, depende das interações de conceitos promovidos pela aprendizagem social, principalmente social, principalmente escolar. Então, o principal campo de aprendizado é se dar no momento de maturação biológica da infância e adolescência, que é o momento propício para a aprendizagem, que é o momento em que as crianças realmente vão para a escola. Não é à toa que existe essa obrigação de ir para a escola. É o momento mais adequado para o aprendizado desses indivíduos. A criança não se desenvolverá sozinha, apenas pelo crescimento. Ela dependerá das experiências que tiver com outros adultos para se desenvolver através da linguagem e de outros instrumentos culturais. Hoje, isso começa a modificar, as relações, a demanda das relações também existe, mas se antes a criança interagia com os pais, com o grupo familiar e social próximo, a vizinhança, com os pares na escola e com os professores, hoje ela se torna uma criança que é cidadã do mundo. Então, ela interage com esses mesmos grupos, mas agora ela também interage com a televisão, com o rádio, com o WhatsApp, com o grupo do Facebook, com os videozinhos no YouTube, com os blogs, com os fotologs, com os vlogs que elas acessam e vão vendo videozinhos. Ou seja, elas são muito mais estimuladas hoje do que eram no passado e isso promove uma maturação, um desenvolvimento mais rápido. Não necessariamente de acordo com o esperado em termos de conhecimentos científicos. Aprendem muita coisa sem acesso comum em termos de videozinhos na internet que elas internalizam e nem sempre isso são informações corretas ou adequadas ou as desejadas pelos pais. Os pais operam, por exemplo, em termos do PPC, em termos de uma matriz curricular, em termos dos conteúdos que são discutidos em sala de aula. Os pais não operam em termos de um videozinho que um blogger colocou na internet e o acesso é restrito. Então, pensando nesse desenvolvimento, nessa forma de desenvolvimento que depende da interação, a linguagem tem uma importância crucial porque, além da função de comunicação, ela promove a interação humana e organiza o pensamento e o desenvolve. Então, só é possível pensar, só é possível falar de desenvolvimento cognitivo porque existe uma linguagem, porque a gente pensa, porque existem palavras para organizar esse pensamento. Por fim, já caminhando para o final dessa aula, a gente vai ter o modelo ecológico do desenvolvimento humano proposto por Bonfrembrenner, esse é um nome difícil mesmo, é Bonfrembrenner, que inclui uma nova forma de olhar as propriedades da pessoa em desenvolvimento, pois reforça a ênfase nas características biopsicológicas da pessoa em desenvolvimento. Então, Bonfrembrenner lida com uma necessidade também, semelhante à de Vigótsky, de interação social e ele organiza essas formas, ele sistematiza como se dão essas formas de interação social, reconhecendo que há aquelas que são mais ou menos importantes, que exercem mais ou menos influência no processo de maturação do organismo. Então, ele lida com o construto teórico de processos proximais, entendido, então, esses processos proximais são formas particulares de interação entre o organismo e o ambiente, que operam ao longo do tempo e compreendem os primeiros mecanismos que produzem o desenvolvimento humano. No modelo bioecológico são representados quatro aspectos multidirecionais que são interrelacionados, que são designados como o modelo PPCT, modelo da pessoa, processo, contexto e tema. Pessoa reconhecendo o indivíduo como um ser biológico que está ali em interação, o processo lida com o que esse organismo faz, se ele vai ou não à escola, se ele trabalha ou não, o que ele deseja, o que ele almeja, o que ele se dispõe a fazer. O contexto diz da relação que ele estabelece com seus pares, na família, nas rodas de convivência, com os amigos, etc. E o tempo diz de um processo de maturação biológica e do tempo que leva para executar realmente esses processos. Então, essa maneira de entender as relações do desenvolvimento a partir do PPCT estabelecem a forma das relações do indivíduo consigo e com os grupos no qual ele está em interação. A abordagem ecológica, então, privilegia estudos em desenvolvimento de forma contextualizada e em ambientes naturais. o indivíduo, então, é afetado por diferentes sistemas. E aí, a grande sacada dele, ele nomeia como o microsistema, que é o ambiente imediato onde vive a pessoa, a casa, a creche, a escola, o mesossistema, que seria formado pela interligação dos microsistemas entre si, então, um ambiente um pouco maior ali do que o do indivíduo. O exossistema, que são todas as influências externas que afetam a criança, os pais e a sua família, então, a gente está pensando em uma lógica de governo, de sociedade, etc., e o macrosistema, composto por todas as características históricas, políticas e culturais que afetam todos os sistemas mencionados, então, a noção de uma cultura, por exemplo, Brasil. Então, todos esses sistemas estão interligados, promovendo uma visão que permita a análise do comportamento que não se dê de forma fragmentada ou microscópica, ou seja, focado em um ou outro aspecto, como a escola, a família, etc., mas que contempla uma percepção macro da relação dos atentores desses aspectos entre si. Essa abordagem é um avanço na visão dos múltiplos fatores que influenciam o desenvolvimento humano.